Oi, Vivi tá me maquiando, falta pouco, terminando de maquiar, vamos fazer umas fotos hoje. Sou camiseta do Ronald McDonald, do Mac de Afelia, manda um beijo pro blog. Um beijo. Até daqui a pouco. Viviane, aparece aqui no blog. Gente, a gente fez fotos lindas hoje. Vivi, maravilhosa, como sempre, arrasando no looks do dia. A casa tá um auê, porque tem muitos homens trabalhando aqui em casa. Mas vai dar tudo certo, vai ficar lindo. E um beijo pra vocês. Fala, galera. Tô indo pro Projac. Você tá mexendo aqui? Tô indo pro Projac e queria contar pra vocês um pouquinho como foi a festa junina, o Arrayá Beneficente. Que a gente foi no sábado passado, o Sérgio e eu casamos, na festa junina, e foi muito legal. Corra, eu quero esse casamento, hein, mulher? Arrasa, 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 arrasa. Tô filmando, tô filmando. Sofia, você aceita o Serginho como seu legítimo esposo? Sim. Serginho, você aceita Sofia como sua legítima esposa? Aceito. Eu declaro marido minha. Pode me dar a nota. Vamos para a festa! É um projeto que ajuda crianças especiais que precisam de uma ajuda extra. E foi barato, assim. Eu me diverti muito. Eu fiquei com um pouco de vergonha em alguns momentos, porque o foco era a gente, o nosso casamento, a celebração. Mas foi muito legal. Principalmente poder ajudar essa causa. Os fãs estavam lá, as minhas tirulipas, os meus tirulipos, de camisetinha, todas organizadas, todos organizados fizeram, assim, o meu dia. Foi lindo. Queria agradecer a todos que estavam presentes, a oportunidade de poder ajudar sempre. E saber que ainda existem pessoas do bem, que fazem o bem para os outros. Seguem aí os vídeos e algumas fotos, que foram, inclusive, as fãs que mandaram. Porque, como eu ia dançar, enfim, eu não levei celular. Então, eu pedia toda hora para as pessoas gravar um vídeo para mim da festa junina. Que elas gravarem e mostraram aí para vocês. Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá muito bom. Sofia, eu te amo! Sofia, eu te amo! Sofia, eu te amo! Sofia, eu te amo! Tô aqui, eu vou voltar pra lá! Tô aqui, eu vou voltar pra lá! Eu vou voltar pra fila! Gente, tem que dar um chão aqui. Meu Deus do céu! Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o doce desse... Me pede pra voltar! Você não merece o porcento do amor que eu te dei! Jogou nas vitórias no vosso centro Incluem os sonhos que um dia espanhei! Peça bem! Na frente do palco, na pontinha, apenas a presença de crianças. Ok? Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entrar. Mas quem tá dentro não sai, pois é. Olha isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entrar. Mas quem tá dentro não sai. E vai ser essas lindas! 5 minutos de vlog! 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 Tô linda! Maravilhosa! Olha isso aqui tá muito bom! E essa folga é toda em cima da cama, é isso mesmo? Tem uma tiriquinha mais magrinha aqui. E tem uma mais gordinha aqui. E fica assim no frio? Fica assim no frio. Todo mundo debaixo da coberta? E a tiriquinha ainda fica com... Tem que fazer assim por causa da papo. A tiriquinha fica o que é? A tiriquinha fica com... Com capuzinho? Capuzinho. E fica no mau humor no frio. Que bafinho, que bafinho. É um mau humor. Manda um oi pro vlog. Alô, rapaziada do vlog. Falou que você tá muito feliz. Eu tô muito feliz de estar aqui participando desse... De finalmente estar tendo o seu espaço. E apoio. Eu tinha que ter um quadro no vlog, né? Você vai ter. Só meu. Eu poderia falar o que eu quiser. Eu achei que fosse organizado. Você vai ver, você vai ter seu espaço. Eu vou, eu tinha que ter um momento, né? Você vai ter. Mostra mais a tiriquinha, né? A tiriquinha também tinha que ter um quadro no vlog. Só delas. Tchau, gente. Não, as pessoas não querem só ver você, Sofia. Você tem que mostrar um pouco mais... Mas é o meu vlog. Não, mano, não é assim. Não, mas quando é o vlog da... Vlog Sofia Abraão, o intuito é mostrar a Sofia Abraão. Deixa eu filmando um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia. Da nossa particularidade. Das nossas estranhezas, das nossas cachorras. Das nossas manias. Conta as suas manias aí. Quais são as minhas manias? Conta aí que tu dorme balançando a perna. Eu dormo balançando a perna. Tu acorda enchendo o meu saco, reclamando. Não, pera. Reclamando, me dando esporro. Quando eu tô dormindo, não quando eu tô acordada. Quando eu tô acordada é só amor. Só amor. Quando eu tô dormindo... Ela acorda sonâmbula me dando esporro, falando... Sérgio, não sei o que, e eu sem falando nada com nada. Sempre foi assim. Volta pra cama, Sofia, você tá dormindo. Ó, já deu, tem a participação no quadro. Que isso, você tá querendo me cortar, olha só. Você tá com o dedinho ali. Tô que nem a galera do Oscar. Tô falando e tá subindo o crédito. Peraí, peraí, calma aí. Tchau, gente, até daqui a pouco. Calma aí, amor. Peraí, cara, deixa eu... Pô, você vai cortar a parada. Tchau, gente, até daqui a pouco. Tchau, gente, até daqui a pouco.